Olá galerinha do YouTube, gente hoje vamos contar a história da Chapeuzinho Vermelho, mas antes de tudo se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho. Gente, era uma vez uma doce menina, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa que tinha um Chapeuzinho Vermelho, né, que sua avó tinha dado de presente pra ela, porque a vovó amava muito sua netinha. Um dia, a mamãe da Chapeuzinho Vermelho disse, Aqui filha, pegue essa ceça e leve para sua avó. Aí dentro tem pão, manteiga, bolo e frutas. Ela está se sentindo muito doente e espero que isso faça com que ela fique melhor. Não converse com o estranho não, saia do caminho e vá direto para a casa da sua avó. A Chapeuzinho Vermelho foi na casa da vovó, e a vovó morava meia hora de distância, por dentro da floresta, do lado de fora da aldeia. Então, Chapeuzinho Vermelho saiu logo de casa. Assim que ela entrou na floresta, apareceu um lobo de trás da árvore. Ela não se assustou, porque ela não sabia que os lobos eram perigosos. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, o lobo cumprimentou ela. Bom dia, Sr. Lobo, ela respondeu. Para onde você vai? Estou indo para a casa da minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. Chapeuzinho Vermelho respondeu. O que tem aí dentro dessa cesta? Perguntou o lobo. Eu tenho pão, manteiga, bolo e frutas para levar para minha avó. Ela respondeu. Excelente, e onde sua vovózinha mora? Perguntou o lobo. E Chapeuzinho Vermelho explicou. Exatamente o local da casa da sua avó. Eles andaram juntos por um tempo. Aí o lobo falou. Olha que lindas flores que temos aqui. Por que você não vai pegar alguma dela para sua vovó? Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Chapeuzinho Vermelho achou que sua vovó ficaria muito feliz em ganhar aquelas flores. E mesmo depois do conselho da sua mãe, saiu do caminho para pegar as flores. Chapeuzinho Vermelho foi para dentro da floresta densa para colher as flores. E o lobo foi direto para a casa da vovó. Ele bateu na porta e escutou sua voz lá de... Ele bateu na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa. Quem é? Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe pão e manteiga, bolos e frutas, disse o lobo, disfarçando a voz. Ah, que gentileza, empurre bem a porta para entrar. Eu não tenho força para ir aí e abrir. O lobo entrou na casa e foi até a cama da velhinha e a comeu inteira. Aí ele vestiu as roupas dela e deitou na cama. Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da vovó, ela percebeu que a porta estava aberta. Ela entrou e foi até o quarto. Normalmente, ela sentia-se muito feliz na casa da sua vovó, mas naquele dia havia algo muito estranho. Bom dia, disse o Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava com uma aparência estranha. Nossa, vovó, que orelhas grandes você tem? Exclamou o Chapeuzinho Vermelho. É para te escutar melhor, disse o lobo, disfarçando a voz. Puxa, vovó, que olhos grandes você tem? Ela continuou. É para te ver melhor, disse o lobo. Vovó, que mãos enormes você tem? É para te tocar melhor, disse o lobo. Uau, vovó, que boca enorme você tem, exclamou o Chapeuzinho Vermelho. É para te comer melhor, o lobo gritou, pulou fora da cama e comeu a Chapeuzinho Vermelho inteira. Com o seu estômago cheio, o lobo voltou para a cama da vovó e caiu no sono, e roncou muito alto. Um caçador que estava passando pela casa, escutou os roncos e achou que seria muito estranho que uma velha senhorita pudesse roncar tão alto. Ele orou para dentro e viu que era o lobo que estava lá. O caçador estava atrás desse lobo há muito tempo. Finalmente, ele havia o encontrado. O caçador levantou a arma e estava prestes a atirar, quando ele parou e pensou. Talvez a velhinha ainda esteja viva dentro da barriga do lobo. Então, ele pegou uma tesoura e abriu a barriga do lobo. Ele viu a capa vermelha saindo e a Chapeuzinho Vermelho pulou para fora. O caçador cortou um pouco mais e a vovó também saiu para fora. Chapeuzinho Vermelho catou algumas pedras e eles encheram a barriga do lobo com elas. Quando o lobo acordou, ele ficou assustado e tentou correr, mas as pedras eram tão pesadas que ele não aguentou. Os três então comeram bolo, felizes em saber que o lobo não seria mais um perigo para eles. Chapeuzinho Vermelho decidiu nunca mais sair do caminho e escutar mais atenção em quem sua mãe vai dizer para ela. Gente, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, tchau, tchau. Eeeeeee!